Também uma outra rua, a gente começou a gravar aqui porque ela é bem bizarra também, olha isso, olha isso E a Nathalie tá gravando também a visão dela com a câmera Eu tô aqui com os dois Ela tá gravando algumas coisas que eu não gravei, entendeu? Da hora, tá da hora Que uma beleza Ai, que que é isso? Amor, que que é isso? Que que é isso? Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje, como estamos aqui na semana do Halloween Eu vou fazer com vocês um vídeo muito interessante Na verdade, com vocês não, né? Eu, a Nathalie e o Vini, que tá bem aqui comigo Mas eu não sou o Halloween Não, não Sou feio, mas não chega a ser Não, não é um monstro O Vini simplesmente vai participar desse vídeo com a gente, junto com a Nathalie Que tá aí segurando a câmera pra mim, né? Oi A menina mais linda do mundo Acho que era pra eu beijar sua mão Ai, é o seguinte, rapaziada É o seguinte, rapaziada Nós vamos hoje pegar o carro e sair pela cidade de madrugada Inclusive, peraí, peraí Vamos dar mais um negócio pro vídeo aqui, ó Vamos Nós vamos sair hoje no meio da madrugada Tá dando pra ver direitinho, amor? Tá dando pra ver direitinho Que bom, que bom Nós vamos sair Eu e... E não, a gente Ai, gente, vamos É, é Vamos sair Nós vamos fazer isso Nós vamos sair no meio da madrugada Vamos ver o que vai acontecer Eu vou até levar essa lanterna Caso a gente entre um lugar muito escuro Se bem que o carro tem farol, né? É Mas vai ver que a gente tem que olhar pro outro lado, assim Onde o farol não pega Aí, ó Ó, bota a lanterninha Pra vocês verem E a gente também Entendeu? Então Tá preparado, Vini? Mais ou menos Mas eu acho que eu tô Eu também não sei se eu tô preparado Mas eu espero que eu esteja preparado Porque agora vai começar Tá? Vambora? Bom, eu só Vou pegar uns negócios ali antes Na mochila, tá? Pega lá O Vini só vai pegar umas coisas na mochila E a gente já vai partir pro vídeo de hoje Antes disso, já deixa bastante like Se você gosta desses vídeos aqui no canal Meio Tenebrosos, tá bom? Deixa bastante like E comenta aí também Se você quer ver mais vídeos como esse, tá? O canal dos meninos tá aí na descrição também Enfim Vamos esperar o Vini pegar o negócio dele E bora lá Andar pela cidade Rapaziada Seguinte Tem pouquíssimas pessoas na rua Inclusive entregadores de comida Que trabalham de madrugada, né? Inclusive, pô Dou uma moral pra eles Mano É agora, meu bem A gente agora tá passeando na rua De madrugada Pode aparecer várias coisas bizarras Entendeu? A gente nunca sabe o que acontece No meio da madrugada Na cidade Isso que a gente vai tentar descobrir, tá? Rapaziada Inclusive, eu tenho que avisar vocês o seguinte O Vini não vai poder Vim com a gente Por quê? Porque ele teve que resolver umas coisas Lá na casa dele Pelo que ele me falou Então, basicamente Vai eu e a Natália somente Ai, gente Eu não queria ir Eu preferia esperar o Vini Preferia esperar o Vini, meu bem Não, mas o Vini não vai poder gravar hoje Tipo assim Ele só vai poder gravar agora Outro dia Ele disse que é um trem Que ele tem que resolver lá Também não entendi o primeiro Não saiu do nada Tipo assim Não falou nada direito Mas às vezes é coisa Que ele não quer falar direito, sabe? Eu acendi até essa luz aqui Pra ficar mais fácil de vocês me virem Mano É bizarro Olha isso Mostra aí Tudo vazio, mano Olha só Se eu apagar o farol Olha como é que fica mais escuro É se bem que aqui Tá com muita luz na rua É porque tem a luz dos postes, né? Então tá mais de boa Mas, mano Tem lugar aqui que é tipo escurão, velho Não dá pra ver nada, mano Vamos fazer o seguinte Hã? Tem um drive-thru que funciona nessa hora Você quer tentar ir no drive-thru? Hum, quero É 24 horas? Eu acho que é 24 horas Ou então fica aberto até madrugadão Quero, quero muito Quer tentar ir lá? Vou no drive-thru Vamos ver como é que funciona Se é normal Se a gente atendendo normal Rapaziada, chega Vamos no drive-thru Véi Tá bem escuro Tá vaziaço Olha isso, gente Não tem ninguém Com tudo desligado Boa noite Boa noite, tudo bem? Gente, olha só Pegamos no milkshake da madrugada E agora vamos embora Pras ruas escuras Tamo numa rua, mano Que ela é desertaça, velho Não tem ninguém, mano Cara, agora só os carros parados A rua é pequena Mano, que bizarro Agora ficou escuro aqui, né? Olha, ficou escurão É uma fábrica aqui, sei lá, mano Vê que lugar bizarro, amor Meu Deus do céu Eu tô doido pra encontrar um trem bizarro Tipo, tá ligado? Eu não sei Vamos ver se a gente vai encontrar lá na frente Olha essa rua, mano Véi Véi, essa rua Ela é muito parada Muito bizarro 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 Caraca, você viu? O quê? Caraca, pulou um bicho nesse murei agora Não, claro que eu não vi Eu tava olhando pra você Mano, você não viu, não? Não Que bizarro Eu vi um bicho pulando Queimando Será que era um gato? Mas não parecia um gato O gato é uma magrim Esse bicho era grande Sei lá Pode ser Não sei Eu ia falar rato, mas Será que nem era um guaxinim? Ah, não sei Esse aqui por aqui tem guaxinim Sei lá Eu sei que foi bizarro Ô, sério mesmo Eu tô ficando meio apreensível Eu tô sentindo um negócio ruim Você não tá sentindo não? Também Nessa hora da madrugada? A gente tá muito de madrugada, amor Acho melhor a gente voltar, não? Você quer? Deixa eu só passar no lugar ali Que eu... Te dá muito medo? Vamos Entrei numa rua aqui agora Que é bizarra, mano Eu sei que eu nunca tinha entrado nessa rua Eu sempre vi ela Mas eu nunca entrei nela Nem é onde ela dá Olha lá, tem uma virada lá no fundo, ó Tem, tem Tem uma virada Mas tá vendo como é que ela fica meio escura? E só porque... Você vê que é até bem iluminada Gostei dela Gostou dela? Eu achei ela bizarra Achei até bem iluminada, viu, amor? Achei bizarra isso É, é rua sem saída Nossa É rua sem saída Melhor a gente voltar, viu? Vou voltar que é mais de boa Meu Deus, meio de madrugada Eu não vou ficar aqui, não, mano Eu não vou ficar aqui, não Bizarro ali ser sem saída, gente Vamos voltar, pelo amor Caraca, sem saídaça ali Paseada, seguinte A gente acabou de sair daquele beco Também uma outra rua A gente começou a gravar aqui Porque ela é bem bizarra também Olha isso Gente Olha isso E a Natália tá gravando também A visão dela com a câmera Eu tô aqui com os dois Ela tá gravando algumas coisas Que eu não gravei, entendeu? Da hora, tá da hora Que visão Ai! Que que é isso? Amor, que que é isso? Que que é isso? Meu bem Vai um pouco pra trás Que que é isso na mão dele? É uma pedra? Eu não sei Segura aqui, segura aqui Que 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 você vai fazer? Segura seu salão Você vai descer? Peraí Eu vou ver quem quer ir Você é doida, amor? Você é doida, amor? Amor, volta pra cá É uma pedra na mão dele? Amor, volta Amor Amor Que que ela tá fazendo? Ela tá tentando espantar Amor, volta pra cá, velho Pelo amor de Deus Ela correu pra trás Quem? Sai 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 daqui Sai Não Não vai atrás dela não Não Eu vou virar o carro, galera Eu vou virar o carro Meu Deus do céu Eu tenho que virar o carro O que que eles estão fazendo, mano? Eu tenho que virar o carro Meu Deus do céu Ele foi atrás dela, rapaziada Ela Que que eles estão fazendo? Eles estão voltando Eles estão voltando Ei Para Para Não, não, não Ai meu Deus do céu Bora, sai Sai daqui Sai daqui Amor, entra no carro Entra no carro rápido Tá tirando a máscara Ah, mano Não tô acreditando nisso não, véi Ah, véi Eu vim, mano Ô, véi Você tá brincando comigo Ô, você tá gravando? Esse é uma câmera? É uma câmera Mãe, ela tava escura Não dava pra ver nada, mano Mano, véi Ô, amor Você é doida de descer assim Enquanto você vê uns treinos Eu queria ver a cara dele Não, quando você vê uns negócios Descer, não pode descer Mas eu achei Quando eu jogasse a lanterna na cara dele Ele ia se assustar Vem Ô, deu muito perfeito, mano Deu muito perfeito Mano Eu planejei Você tá gravando no seu canal Essa parte? Eu tô gravando no meu canal E aquela hora que eu falei com você Que eu ia embora Pra resolver um Ah, antes de começar Você lembra no começo do seu vídeo Que eu falei Ah, eu só vou ali Pegar um negócio no estúdio A mochila Ah Pois é, cara Eu lembrei de te assustar Com a fantasia Porque eu vi você abrindo o vídeo E falando que ia sair pela madrugada Eu falei Por que não dá um sustinho no nele Então, peraí Entra no carro aí Véi Tá os três gravando Gente, o Vini gravou A cena dele Querendo Eu quero assistir isso, véi Porque eu quero ver Como é que você conseguiu descobrir Qual rua a gente ia entrar Eu abri o vídeo lá no estúdio Mas como é que você sabia A rua que a gente ia entrar? Não tinha como Porque eu tô vendo você Entrando rua por rua E eu fiquei escondido o tempo todo Eu não avisei Eu não avisei ninguém Onde eu ia entrar, véi Eu vi você passando de longe E aí eu fui atrás Eu sabia que você ia ter que voltar Eu não tô acreditando Amor, grave pra mim Na moral Inclusive, amor Você também gravou algumas coisas Não gravou? Eu gravei ele de perto Você gravou isso? E pra cima dele? Sim Caraca, eu quero ver no seu vídeo também Vai sair no seu canal também? Nossa, véi Os três tá gravando, mano Que da hora Galera, entra no canal dos dois aí Da Natália e do Vini Tá aí na inscrição E a gente nem sabia, véi E aqui Que bizarro, mano Mas pode falar Essa foi uma mitada genial minha, não foi? Véi Você mitou Vocês assustaram muito, véi Na moral Eu não sabia que você ia conseguir Mano, juro pra você Eu já tava preparando pra ir embora A gente já tava entrando nas últimas ruas Pra ir embora pra casa Tipo, véi Depois dessa, juro pra você Acho que dá até pra acabar o vídeo Dá Dá até pra acabar o vídeo De verdade Ou, não vou nem passar Erroa nenhuma mais, rapaziada Eu já vou embora pra casa Entendeu? Mano, que susto Sair de madrugada na rua E avistar um palhaço igual esse Amor, você é muito corajosa, véi Você não pode fazer isso, não Não, eu achei que se eu jogasse A lanterna na cara dele Com aquele modo Estrobo Estrobo Isso, ele ia sair Não, mas você não pode fazer isso, não Mas você tava na nossa frente A rua era sem saída Mas tem que ficar dentro do carro Não pode fazer isso, não De verdade A gente fecha os vidros e fica quieto Mas, enfim Pelo menos você foi Sério, você foi muito corajosa Você foi muito corajosa Vini, você também, mano Então É, rapaziada Enfim, ó Vou finalizar esse vídeo Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou Mano, se vocês quiserem que eu saia na rua de novo Essa hora, assim Mas eu vou ficar esperto Eu não vou ser trollado de novo Deixa o like, tá? Deixa bastante like Que eu faço de novo um vídeo como esse, tá bom? É isso Deixa o like Se inscreve no canal também Deixar mais aí na descrição E é isso Um beijo e tchau, tchau, mano